Era uma vez, um cebolinha tinha cinto filhos de tabelo, foi pra ele entrar na tabela. Quando foi no outro dia, tá aí um filhos de tabela, foi teu só atuato. Ah, eu sei, vou apertar dois pra cá e dois pra cá. Daí eu falo, ah, leitão, quando foi pintar no outro dia, tá aí um mais um, que deu só três. Daí eu falo, ah, leitão, quando foi no outro dia, tá aí um mais um, que deu só dois. Ah, já sei, vou fazer um batá e um batá. Daí eu falo, ah, leitão, não foi no outro dia, tinha só um fio de tabela. E eu falo, ah, eu adoro, ah, eu sei, vou deixar tudo batalhado.